Ao longo da semana, a cena tem se repetido. Centenas de pessoas em frente à Câmara de Vereadores no centro de Juiz de Fora. O Rogério precisa da carteira de identidade para trabalhar. Teve que sair de casa de madrugada para ser o primeiro da fila. Eu saí de casa, era duas horas da manhã. Nessa hora eu não tenho condições, a gente tem que vir a pé. A mesma coisa foi ontem também. Eu cheguei aqui, já tinham mais de 80 pessoas aí e está difícil. Desde 2006, uma parceria entre a Câmara de Juiz de Fora e a Polícia Civil permite com que a população possa emitir a carteira de identidade aqui na sede do Poder Legislativo. Só que apenas 50 senhas estão sendo distribuídas diariamente. A Câmara informou que passa por reformas, por isso a limitação da quantidade de senhas. O resultado? Essa fila enorme. O seu Edson não conseguiu sair de casa mais cedo. Só chegou na fila por volta das 7h20 da manhã. Quase um dos últimos não sabe nem se vai ser atendido. Não chegou ninguém aqui para explicar quem vai tirar a identidade, quem vai trocar a identidade, quem vai pegar, não tem nada. Não tem nenhum funcionário da Câmara Municipal dessa verdade. Isso aqui é uma falta de respeito. A porta da Câmara só foi aberta às 8h da manhã, horário em que as senhas foram distribuídas. Apesar da comodidade de ser atendido no centro da cidade, um outro ponto também emite documentos em Juiz de Fora. A unidade de atendimento integrado, o AI, que funciona em um shopping na zona sul da cidade. Emissão de carteira de identidade, emissão de carteira de trabalho. Demos também entrada no seguro de desemprego. Oferecemos vagas de emprego através do Mais Emprego. Emissão de passaporte, pagamento de IPVA, licenciamento, DPVAT. Também recebemos aqueles documentos de CRLV, que é o DUT. São vários serviços para a população de Juiz de Fora, que é o AI oferece. Por aqui, a cena é bem diferente. O tempo de espera para quem vai emitir carteira de identidade, por exemplo, é de menos de 10 minutos. O cidadão precisa buscar o site www.mg.gov.br barra agendamento, para ele realizar um agendamento e já vir com seu dia e horário agendados. Chegando à unidade, ele vai buscar a recepção para a conferência da documentação e vai pegar uma senha para se dirigir ao atendimento, portando a sua certidão de nascimento para as pessoas que são solteiras ou certidão de casamento para aqueles que são casados. Lembrando que esse documento deve ser original e quando for cópia, uma cópia autenticada. Duas fotos 3x4 e, se tratando de segunda via, o pagamento da taxa no valor de R$ 32,51. Nós temos uma agenda com 98 pessoas por dia. Estamos atendendo uma média de 70 pessoas. Então, ainda temos aí uma parte ociosa do dia, que podemos também atender aqueles que não têm acesso à internet para fazer o seu agendamento. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.